A cantora Paulinha Abelha já é conhecida pelo seu jeito espontâneo e cheio de graça Sem sombra de dúvidas Acho que isso é que é gostoso Ah, eu adoro Agora imagina essa musa nos Estados Unidos em um dia de folga É sucesso, né? Naqui Enfim Imaginou aí? O que pode acontecer? E aí? Pois é, a banda Calcinha Preta está no exterior Para mais uma turnê internacional E em um dia de folga por lá, os calcinheiros foram turistar pelo local Paulinha Abelha, com toda a sua espontaneidade, tentou conversar com os americanos Olha só o que deu Oi minha filha, ei Minha princesa Minha princesa Ela é irmã de supla Repare se eu paro pra conversar com ela, Zonaide Repare se presta Olha Paulino do Acordeon, eu amo Olha Paulino do Acordeon, a irmã de supla Vou perguntar se ela conhece Vou perguntar se ela tem A música Chorando se foi Ei Ei Eu sei saber falar nada Falar nada Por favor Tem a banda Calcinha Preta aí Oh, o que? É Calcinha Preta, forró, Brasil Oi, como você está? Oi, dê tchau Forró, Brasil Oi 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 New York Sergipe, Brasil Oh, ok Oi, Brasil Forró, calcinha preta Ok Black paint, calcinha preta Ok Calcinha preta, forró 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 Elas já são minhas amigas, elas sabem que eu entendo tudo o que elas estão conversando. A irmã de Sul, pô, eu amo. Minha querida. Eita, essa daqui não pode não, que é muçulmana, né? Ei. Ei, moça. Brasil. Você é maravilhosa, né? Não desacredite dos seus sonhos. Ela é muçulmana. Será que ela tem uma bomba? Fiquei meio desconfiado. Tá difícil a comunicação, né, Paulinha? Mas que deu pra gente rir, isso deu. A expectativa é essa. Coisa boa. E Marlos Viana animou o público de Mirante na Bahia com seus sucessos. Confira como foi. Foi a vez de Marlos Viana agitar a galera com seus sucessos nacionais. O ex-cantor da banda Calcinha Preta fez todo mundo arrastar o pé em Mirante. Agradecer a toda a galera que tá aqui presente nesse evento maravilhoso, lotado, cheio de gente. Quero agradecer a toda a galera da prefeitura, galera da mídia também, ao prefeito, meu, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. E que vocês realmente gostem do nosso show, que a gente fez esse show com muito carinho pra toda essa galera aqui. Mandar também um abraço pra emancipação de 30 anos dessa cidade maravilhosa. Um beijo pra vocês, oradores, e que Deus abençoe cada vez mais. A banda Gigantes do Brasil já se reuniu pra ensaiar, viu? O grupo tem show no próximo dia 3 e será o primeiro depois do período junino. Confira os melhores momentos. A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou aguardar mais, mais ele pisa, então já que é assim, se for a nossa presença e quiser me orar. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha se gostou e claro, não esquece, hein? Aqui sempre sai primeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho